A pista da MG409 foi liberada por equipes do DR no fim de semana em Teoflotone. A interdita de um lado na Federal, DR vem, já liberou essa aí, né? Devido a três meses de chuva na cidade, uma enorme pedra e toneladas de terra caíram sobre a rodovia. O trecho liga a BR-116 na cidade de Novo Oriente de Minas e Pavão, lá no Vale do Mucuri, né? Após dois dias de trabalho, a pista foi liberada, segundo o diretor do DR. Aí, então, Flotone, tá tudo ok aí, né? Olha o tamanho da pedra que desce. Isso é um perigo, né, rapaz? Há pouco a gente mostrou a árvore que caiu em cima do carro. Imagina se é isso aí. Ó, misericórdia. Misericórdia.